A gente está aqui na carpa em Serrana, pertinho aqui da região de Ribeirão Preto e hoje está acontecendo aqui uma visita de vários criadores colombianos para conhecer aqui o gado síndio, o gado nelore do Dudo, da carpa. E aqui do meu lado está o Henrique Brickman. Tudo bom, Henrique? Tudo ótimo, maravilha. Estamos aqui com esse grupo, o pessoal está adorando. É uma, como eles dizem, é uma rira técnica, ou seja, uma visita técnica. Estamos indo a algumas propriedades, temos sido muito bem recebidos. E o que eles buscam aqui no Brasil? A informação, afinal, o brasileiro, o produtor brasileiro é o melhor produtor, um grande produtor, um grande exportador. E é lógico que os países querem saber como é que nós estamos fazendo a evolução das nossas raças, detalhes pequenos como o IATF, como o número de IATF, como é que está funcionando, que pasto, que comida, tudo. Então, antes de mais nada, o Brasil é um grande produtor e um grande exemplo dentro do agronegócio. Hoje está acontecendo aqui uma visita de um grupo de criadores colombianos. E aqui do meu lado está o Andrés Arenas. O Andrés Arenas é o diretor executivo da Asocebu, que é a Associação Colombiana de Criadores de Ebu. Tudo bem? Sim, muito bem, muito bem e muito complacidos em a visita que estamos em uma gira com ganaderos, cerca de 25 ganaderos allá de Colombia, onde estamos visitando as diferentes explotações aqui no Brasil e também aprendendo o que estão fazendo nas diferentes raças, com as diferentes tecnologias, Raza Guir, Guirolando, Nelore, Red Cindy, vamos a ver Gucerá também, centrales de inseminação, realmente aprendendo os conhecimentos que têm vocês para explicá-los também em Colombia. Aqui do meu lado está o Juan Santiago Martínez, ele é vice-presidente da Asocebu, Colombia, e criador de ganado de gado Bramã Vermelho. Que tal, Juan? Tudo bem? Olá, Carlos, como estás? Tudo bem? Muito bem. O que você gostou do ganado de carpa aqui? Sim, particularmente me gostou do Brasil. É minha primeira oportunidade. Creo que, sinceramente, me havia demorado para vir a Brasil, me havia demorado para vir a Brasil porque ha sido uma experiência espectacular. Llevamos três dias onde temos conhecido projetos de Nelore comercial, Guiri, Guirolando, e hoje estamos conhecendo o projeto de carpa, onde tem uma explotação muito importante de Nelore e de Red Cindy. Agora estão trabalhando com o Red Cindy, mas isso é um trabalho absolutamente bem estruturado, fundamentado de uma família ganadera, de trajetória ganadera. Outra coisa que temos visto aqui em Brasil é que todos estes projetos ganaderos se complementam de explotações pecuárias como cerdos, café e muita caña, em especial carpa que tem explotações muito grandes de caña, mas todos complementando um desenvolvimento ganadero, como eu disse, muito bem estruturado, sempre com parâmetros produtivos, sempre olhando para a eficiência. E eu acho que nós, em nosso país, devemos abrir um pouco a mente e tomar as melhores coisas para potencializar o trabalho que fazemos lá em Colômbia, que é muito bom também, mas vir aqui é uma grande experiência. Então, o Brasil pode contribuir com a Colômbia, com vocês também? Brasil é uma potência mundial em produção de alimento, em produção de carne, de leite, de agricultura, e o básico é que o Brasil, o tema agropecuário, tudo o ve como uma empresa, tudo não é o recreo, não é o hobby, não. A maioria das explotações que temos conhecido em Brasil são empresas bem estruturadas, que se baseam em números, se baseam em índices como as grandes empresas do mundo. Então, eu acho que há muito para copiar em Brasil. Seria importantíssimo que a gente tome o trabalho de vir aqui e olhar o que faz esta gente, que é espetacular. A verdade, Carlos, é espetacular. E aqui do meu lado está a Lida Fabiola, ela é zootecnista, formada na Universidade Federal da Colômbia e trabalha com a Socebu, é isso? Exato, tal qual. Me diga como está o Estadio El Cebu em Colômbia. Nós somos uma associação que está crescendo bastante em ganado bráman e agora em cruzes com ganado lechero, Guiro Lando. E você, o que faz aí? Trabaja na parte do departamento técnico, com os profissionais que fazem as visitas e o pessoal que expide os registros. Ah, que sei que... Quantos técnicos tem registrando neste momento em Colômbia? Técnicos, temos 14 profissionais em campo e temos um grupo de 12 pessoas com os registros e a informação e o processamento na oficina. E que tamanho tem ganado registrado em Colômbia? Estamos registrando 62 mil exemplares ao ano. A raza que mais registra é Bráman, com 43 mil. Depois, cruzes com 7 mil 500. Guir, Gucera e Nelore. Você me falou sobre cruzes. Vocês registram que tipo de cruzamento? Guir por Holstein, Holstein por Bráman, Gucera por Yersin. A maior quantidade de leite é Guir por Holstein e Guir por Erchair. E todos os graus de sangue? Não, máximo 25... Entre 25 e 75 cebuíno. Se passa, já nos registramos. Ah, perfecto. Então, Colômbia, é que o Cebu é o topo em Colômbia? Sim, a maior quantidade de ganado a nível nacional. O 90, 92% é cruzes cebuíno. E que te pareceu o Nelore e Sindyacá em Carpa? Super, é uma raza para trabalhar, conhecer e precisamente essa é a ideia, poder replicar as experiências de cá, em Colômbia. Que te pareceu o Galvão? Excelente, magnífico. O que você gostou? Bastante, sim. E você crie o que ganado em Colômbia? Guir, Gucera e Nelore. Ah, que bom. E em que parte do Holstein? Magdalena Medio. Ah, ok. Uma região muito linda, não? Bastante, sim. Que te pareceu o Galvão? Extraordinário. Ambas razas, tanto Sindy como Nelore. Excelente, é uma coisa impressionante. Você crie? Sim, senhor. E que raza crie? Eu criei o Bráman. Bráman. Em os Llanos Orientais. E que tal o ganado aqui de Carpa? Extraordinário. E realmente, uno queda como muito surpreendido com o trabalho genético que tem, os animais que han logrado. é realmente impressionante o que estão fazendo aqui no Brasil. Ô, João, fala uma coisa. Esse gado aqui é maravilhoso, né, rapaz? O que que você... Você que é um homem cuidadoso, o João é o seguinte, o João cuidar de cavalo, foi puxar o cavalo campeão em pista, ele é um craque. Agora, como é que é cuidar do Sindy? Tão prazeroso quanto. É? Tão prazeroso quanto. Deu pra você ver a docilidade do bicho. Você faz o que gosta, né, rapaz? Com certeza. É apaixonante. É, né? É apaixonante. E eu te digo porque com o cavalo, você vive o cavalo, o cavalo gosta de gente, esse bicho gosta de gente também. É? Eu acho. É, rapaz. Quanto tempo você tá mexendo com o Sindy? O Sindy, a criação do Sindy com o Eduardo Biagi vai pra cinco anos. E eu tô com ele desde o começo. Aliás, quando foi comprar o gado, a gente foi, fomos todos juntos. Ah, que beleza. Então, você tá, você além de tudo, entende do gado, né, rapaz? Olha, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. É, e deixam a gente participar e dar opinião, é, é, por isso que é prazeroso. É, né? A gente vê o resultado e a gente opinou pro que já tem de resultado e o resultado, o que virá, tem participação da gente também. Maravilha. E já veio campeão, né? Porque você já começou a ser campeão lá em Uberaba, né? Então, rapaz, não sei se é sorte de principiante ou não, mas sagramos campeão no primeiro ano. O primeiro bezerro foi campeão bezerro em Uberaba. Você viu, né? Vaca linda essa aí, hein? Maravilhosa. Como é que ela chama? Arábia. Arábia. Olha só, show de bala. E do meu lado tá o Luiz, Otávio. Tá bom, Luiz? Tudo bom, Carlão? Que beleza de visita, né? Ah, sem dúvida. Realmente é muito bom receber uma delegação de colombianos, pessoal que tá vindo pra conhecer o nosso trabalho e apresentar o nosso trabalho e apresentar o nosso trabalho que tem consistência genética, tem números e tem tradição, sempre é um prazer. E olha, eu conversei aqui com os dois ou três, que o povo gostou muito, viu, meu peixe? Ah, sim. O trabalho tá muito bem direcionado, né? As doadoras muito bem selecionadas, o gado tá bom. Desempenho tanto na pista como na prova e o nosso exemplo aqui é a Doracy, que encerrou a sua carreira de pista sendo a grande campeã de Itapetininga, reservada grande campeã de Itapetininga em 2019. Rapaz, essa é a Doracy. Eu conheço a Doracy, nós já estivemos juntos, eu já dei beijo nela, ó. A Doracy é uma craque. Essa aqui é a presença constante no Fala Carlão, a Doracy, né, rapaz? É, exatamente, Carlão. E ela nos agraciou agora com o título, encerrou sua carreira e agora vai ser doadora e vai nos trazer alegria com a sua produção. Fala Carlão aqui com o pessoal da Colômbia, viva pra Colômbia, viva Colômbia! Aê, esse é o Fala Carlão! Lida, muito bem, parabéns, obrigado por sua entrevista, viu? Abrei aqui com a Lida Fabiola, simpaticíssima técnica lá, ela que é coordenadora dos registros lá da Sosebu. Fala Carlão, começou em alta. Querido, obrigado e o sucesso pra você. Obrigado, é um prazer grande estar aqui com o Carlinhos, esse aqui é o Carlinhos. Esse é o Carlinhos, obrigado. E a idade, Tine? 34, 3, 4. 34 anos, poderia ser meu filho. Um abraço. Obrigado a ti, Carlos, obrigado. É isso aí, Fala Carlão, internacional aqui direto da Carpa, em Ribeirão Preto, vai ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto